No nosso próximo exemplo, a gente sabe que a gente vai calcular o valor do quilowatts de energia baseado no valor do salário mínimo e a quantidade de quilowatts que uma residência consome. E baseado nesses dois dados, quer dizer, o salário mínimo e a quantidade de quilowatts, a gente quer saber qual é o valor para cada quilowatts, o valor que a residência vai pagar e o valor que seria pago se tiver 15% de desconto, por exemplo, num desconto à vista. Então, a ideia é a seguinte, a gente vai entrar com os dois valores solicitados, que são o valor do salário e a quantidade de quilowatts consumida. E usando os dados que foram fornecidos no problema, a gente vai calcular, vai fornecer as três saídas. Então, qual é o valor do quilowatts? A gente sabe que é um quinto do salário. Então, basta calcular um quinto do salário. O valor em reais do quilowatts é o valor que vai ser pago, né? A gente sabe que, então, é a quantidade de quilowatts consumido. A quantidade de quilowatts consumido vezes o valor do quilowatts que a gente acabou de obter. E a gente sabe que o desconto, que o valor à vista, é um valor com desconto de 15%. Então, basta pegar o valor que a gente já calculou e calcular 15%. Então, a gente teria desconto. E para saber o valor com desconto, é só subtrair. Então, se a gente colocar que o salário é 700 e que consome 100 quilowatts, a gente tem, então, que o valor do quilowatts é 140, que tem que pagar 14 mil reais, e com desconto 11 mil e 900.